Olá a todos! Gostaria de compartilhar uma frase que me inspira muito. Toda menina que descobre a sua essência acabará se tornando uma mulher extraordinária. Quero ser extraordinária como soberana da 14ª Fena Vindima, pois sou mulher, agricultora, batalhadora e quero transmitir os valores de simplicidade, perseverança e orgulho para as próximas gerações. Divulgar as belezas históricas e naturais da nossa terra, de heranças e tradições. Com o apoio do Instituto Flávio Luiz Ferrarini, da Dalemola Estruturas Metálicas e da Cantina de Laim, sou candidata soberana da 14ª Fena Vindima, a festa de todas as mãos. Sou Letícia Golin. Grazie a tutti quanti!